E aí gurizada medonha, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo, e galera, depois de muita espera e expectativa, o segundo trailer de Logan foi lançado. Sendo assim, hoje nós vamos mostrar pra vocês algumas coisas que você não sabia sobre esse novo trailer. Então vamos logo deixar de enrolação, senta o dedo nesse like, e se prepara porque no vídeo de hoje você confere as 10 coisas que você precisa anotar no novo trailer de Logan. Laura Kinney O trailer começa com uma cena mostrando a jovem Laura Kinney em uma loja de conveniência. Apesar da aparência inocente, a garota se mostra bem brutal no momento em que ela começa a atacar o dono da loja. Parece que Laura não teve muito convívio com pessoas e não sabe o básico de relações humanas. De acordo com algumas entrevistas, ela teve uma infância difícil dentro do cativeiro e não sabe se comportar muito bem. Os quadrinhos dos X-Men A história em quadrinhos que aparece no trailer se trata de The Uncanny X-Men 117 e 132. O quadrinho sim, é real, e se trata da primeira parte da história da Fênix Negra que com certeza deve ser o foco do próximo filme dos X-Men. Entretanto, o conteúdo das revistas é totalmente diferente. Trajes diferentes Os trajes que aparecem no quadrinho do trailer são inéditos e nunca apareceram nos quadrinhos. Especulamos que possa haver uma cena em flashback com o Wolverine usando o mesmo visual que aparece no quadrinho, o que seria com certeza algo incrível. Eu não sou quem você pensa que sou. Claramente, Laura pensa que as semelhanças entre ela e Logan sejam fruto de uma possível paternidade. A imagem que Laura tem de Logan foi construída com base nos quadrinhos dos X-Men que ela lê, no qual ela vê um Wolverine sem freios e com um uniforme de herói. Entretanto, nos quadrinhos e na animação, aonde foi criada a X-23 é fruto de um experimento que pretendia recriar a arma X. Parte dessa drama foi mostrada na cena pós-crédito de X-Men Apocalipse, aonde amostras do DNA do Wolverine são retiradas da instalação do Lago Al-Khali. A cena do jantar A cena do jantar foi um dos pontos mais emotivos do primeiro trailer. Ela foi exibida integralmente durante a Comic Con Experience e mostra o professor Xavier, o Wolverine e a X-23 jantando numa casa de uma família humana. Eles são questionados sobre o destino da viagem e há uma confusão na hora das respostas. O velho Wolverine também fala sobre a época em que o professor Xavier era o diretor de uma escola para alunos com habilidades especiais. Wolverine Logan parece como uma espécie de mentor para Laura, afinal, como Charles menciona, os dois são muito parecidos. O velho Wolverine também já passou por situações aonde ele foi comparado com o animal selvagem, mas foi salvo pelo professor Xavier. Agora é a vez dele passar adiante o que aprendeu. Holy fuck. Referências A cena onde Logan diz Holy fuck é uma referência da cena aonde ele enfrenta a Lady Lettel em X-Men 2. No segundo filme dos mutantes, ao ver a Lady Lettel colocar suas garras para fora, Logan diz Holy shit. Holy shit. E se vocês perceberem, até mesmo o posicionamento da câmera é imitado. Wolverine Animal Um dos sonhos de muitos fãs é ver o modo brutal do Wolverine em ação, com o mutante sendo o mais animalesco possível. O trailer prova muito bem a classificação indicativa do filme, mostrando a cena no qual Logan e X-Men 3 arrancam as vísceras de alguns carniceiros. X-Men 3 Depois de ser atacada por um dos carniceiros, a X-Men 3 mostra suas garras e começa a atacar um grupo liderado por Donald Pierce. Em seguida, dentro da nimosine, a garota arranca o braço de um dos carniceiros em uma sequência recheada de violência. A morte de Logan Em uma cena do trailer, podemos ver o Wolverine caído com Laura segurando a sua mão. Isso fez com que muitos fãs acreditassem que nesse filme veremos a morte de Logan. Mas é claro, isso pode se tratar apenas de uma cena onde o Wolverine precisa recuperar suas forças após uma luta, já que o seu fator de cura não é mais o mesmo de antes e o mutante está bem mais velho e cansado. Mas é isso aí galera, esse foi o nosso vídeo de 10 coisas que você precisa anotar no novo trailer de Logan. Mas e aí cara, o que você acha? Será que nesse filme realmente veremos Logan morrer? Deixe aí nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.